Seja bem-vindo. O Denis foi chamado aqui às pressas, né Denis? Para fazer uma apresentação de planejamento fiscal. É o nosso quarto webinar. Estamos aqui falando sobre... Fizemos um sobre quem é pessoa física, quem faz imposto, quem não faz imposto. Nós fizemos obrigações acessórias, as mudanças. E agora a gente está falando de como planejar na parte de estrutura para o Imposto de Renda americano. O pessoal está escutando bem, gente? Vamos ver se... Antes de começar aqui. Está abrindo a boquete. Sim, sim, sim. Os conteúdos a gente está colocando aqui os... Webs. Here we go. A Eduarda é 10. Todo mundo está vendo já os slides? Está todo mundo pronto? Denis, seja bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Dá um pouquinho de histórico seu, Denis, para que a gente possa, o pessoal, relacionar a você aí. E tirar qualquer tipo de dúvidas. A gente vai ter uma apresentação bem rápida, né? Mas com bastante conteúdo. Perfeito. Pessoal, primeiramente, obrigado, Bruno, pelo convite. Olá, pessoal. Eu estou na Drummond há pouco mais de cinco anos. Trabalho aí diretamente com o Bruno em planejamento tributário, contabilidade, todo esse período. E é um prazer estar aqui, podendo fazer essa apresentação para vocês. Deixa eu de bola. Denis com a Adriana. Executa o grande maioria dos planejamentos fiscais na Drummond. Ainda tem mais três outros times que fazem planejamentos fiscais. Nós temos aí cerca de 80, 90... E sai com grande frequência. É o que a gente vai falar hoje do brasileiro saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos. Eu acho que não há necessidade de a gente gastar muito tempo na... Quem que é Drummond Advisors? Eu acho que todo mundo aqui já está vindo pelo quarto webinar. Obrigado quem está aqui há bastante tempo. Sejam bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida que queiram colocar no chat, por favor, vá colocando no chat, que a gente vai responder as dúvidas online aqui, ao Viviacuros. Então, qual que é o planejamento que a gente vai falar aqui hoje? Tem vários tipos de coisas que a gente tem que falar sobre planejamento. Correto, Denis? Planejamento nos Estados Unidos é uma coisa normal. Existe... Hoje a gente tem um código fiscal de cerca de 12 mil páginas. Ele muda com frequência. São mudanças que são mínimas, mas podem ser mudanças bem complexas, como foi a de 2017. E a gente precisa sempre ter em mente que planejamento não é contra a lei nesse país. O que é contra a lei é evasão de divisas. Que é uma evasão de fiscal. Ou dos 500. Nós vamos falar aqui sobre como você faz um planejamento bem básico e o seu start para ele fazer. Não existe planejamento um trabalho de caixinha. Você vai pegar um caso específico e aplicá-lo para todo mundo. O que nós estamos pegando aqui vai ser um exercício simples, mas que pode ser comum para muitas das pessoas. Para começar sobre planejamento, é importante a gente falar sobre tipos de receitas. nos Estados Unidos, como no Brasil, nós temos tipos de receitas que têm taxas efetivas diferentes. Correto, Dennis? Exatamente. Só adicionando, Bruno, rapidamente, o que o Bruno disse, né? Ou seja, aqui ele está focando na vinda para os Estados Unidos, né? Então, como o Bruno disse, você não está fazendo nada contra a lei. Você está fazendo um planejamento exatamente para tornar a sua efetividade fiscal a melhor possível. Então, exatamente o que o Bruno falou, a grande verdade, né? Você não é uma receita de bolo, você não é um planejamento que vai servir para todo mundo. Cada um tem sua particularidade. E aí o planejamento, ele realmente é extremamente importante para que você consiga ter, né? O seu pagamento de imposto seja realmente o que você necessita realmente pagar e não pagar nada desnecessariamente, pagar algum valor a mais, né? Ficou claro, pessoal? Temos alguma dúvida? Por favor, responda aí no chat. Perfeito. Ótimo. Então, Ben, você quer falar um pouquinho sobre os tipos de receitas e como que elas funcionam e qual que são as taxas efetivas de cada tipo de receita? Perfeito. Vou falar um pouquinho, tá? Acho que aqui nós estamos falando um pouquinho de tipos de receitas, ou seja, nós estamos falando de... Aqui nós estamos, óbvio, né? Colocando os mais comuns, né? Juros, aluguel... Acho que... Só dando um passo atrás, tá? Para ficar claro para todo mundo, por que a gente vai falar desses tipos de receitas, né? Então, como o Bruno disse, nós estamos aqui focando nas pessoas, por exemplo, o brasileiro que vem para os Estados Unidos. O que acontece nesse período, né? Você já deve ter visto nos webinários anteriores e você já deve ter ouvido isso. Mas só reforçando. Quando você vem para os Estados Unidos e continua tendo receita, não é que você vai declarar a receita do Brasil no Brasil e dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Não. Muda um pouco de figura, por isso que é necessário o planejamento, né? Porque você vai se tornar um residente fiscal americano, né? E nesse momento, você vai ter que fazer a sua declaração de renda global nos Estados Unidos. Isso envolve, sim, aquela renda de juros, por exemplo, receita financeira que você teve lá da sua aplicação financeira no Brasil. Você vai ter que declarar aqui também. Então, aluguel. O segundo ponto aqui. Então, ou seja, você tem um aluguel, você tem um imóvel que você mudou para os Estados Unidos e deixou o seu imóvel alugado no Brasil. Isso é uma renda para você. Você vai ter o pagamento de imposto no Brasil, mas você também vai ter que declarar a sua renda de aluguel aqui. Não quer dizer que você vai ter um pagamento adicional de aluguel, mas é esse momento importante que a gente entra com o planejamento para verificar o que a gente pode fazer para você ter o menor impacto fiscal nessa renda gerada no Brasil, porém, que você vai ter que declarar nos Estados Unidos. Além disso, pensão, serviços, prestação de serviços, royalties, vendas de produtos. e passando para a próxima... Eu vou pular um slide, Bruno, porque aqui nós estamos falando de taxa efetiva, tá? Então, você fala do aspecto, né, Dênis, do fato gerador, né? Porque no Brasil, o fato gerador é diferente do fato gerador nos Estados Unidos, correto? E é interessante a gente colocar isso em prática, porque os fatos geradores nos Estados Unidos é uma prática já muito antiga, que vem de... da década de 50 e 60. Então, o fato gerador que você está vendo aqui são... são ideias que muito pouco mudaram durante esses 60, 70 anos, exceto o aspecto do estoque produzido fora dos Estados Unidos e vendido nos Estados Unidos, que é o IRC 863, que teve uma mudança agora nessa última lei de 2017. Mas todos os outros são casos que já vem sendo praticado desde a década de 50 e 60. Fique à vontade, Dênis. Exato. Então, aqui nós estamos citando, por exemplo, os juros, você tem aí a obrigação de pagar, ou seja, você pagou, por exemplo, no Brasil e você está trazendo para cá, aí você vai ter a obrigatoriedade de trazer essa renda para os Estados Unidos e caso houver uma diferença de alíquota entre o que você pagou no Brasil com os Estados Unidos, você vai executar, realizar o pagamento adicional caso necessário. o dividendos ele é determinado por quê? O país onde houve o país que foi o pagador. Serviços e pensão mudam um pouquinho. Se o serviço foi prestado nos Estados Unidos, a renda é conectada ali com os Estados Unidos, assim como a pensão. Aluguel, nós já estamos falando do local da propriedade propriamente dita. No caso que eu citei há pouco, se você saiu do Brasil o Brasil, alugou seu aluguel lá, ou seja, ele é determinado lá, você só incorpora a diferença na sua receita aqui. Royalties é o local de uso, todo intangível, o imóvel, aonde ele foi localizado, aqui nós estamos falando de aluguel, de um pouquinho diferente, que seria o ganho de capital na venda de imóveis. a venda de imóveis na residência fiscal da pessoa que recebe o pagamento, no caso do vendedor. Exato. O inventário aqui adquirido em herança, onde foi vendido, o estoque de produtos, que é exatamente o que o Bruno acabou de citar. Se ele foi produzido fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, você tem aí parcialmente, ou seja, estrangeiro e parcialmente americano. como o que o estoque produzido nos Estados Unidos e vendido nos Estados Unidos produzido e vendido nos Estados Unidos parcialmente, eu acho que tem um... Ah, não, parcialmente norte-americano e parcialmente estrangeiro. E aí, então, aí eu quero voltar um pouquinho para falar da alíquota, o Bruno só está falando bastante em termos de o que mudou, e aí o que houve de mudança realmente em termos de alíquotas, né, se você pegar aqui, aqui nós estamos falando do, do, das, tax bracket, como que eu poderia traduzir? Das faixas tributárias, certo? As faixas tributárias das pessoas físicas, né, fazendo a declaração como solteiro, esse, do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo, é o antigo, né, que ele variava de 10% a 39,5%, né, onde você tem as faixas tributárias e agora a taxa, ele tem uma alíquota máxima de 37%, ou seja, você teve uma redução, né, você tem uma, um prolongamento de algumas faixas, né, por exemplo, de 200 a 500 mil a 35%, né, e aí você tem uma limitação de 37% de imposto na pessoa física que nós estamos falando, tá, nós não estamos falando da pessoa jurídica aqui, tá bom? Ótimo, mas antes de a gente continuar, o Denis, é importante a gente aprender o fato gerador no processo de planejamento, correto? Porque se você não tem o fato gerador, você não tem renda. Exatamente. Então, um dos primeiros princípios é o fato gerador. Então, se você tem um fato gerador e você entende aonde que é o fato gerador, você pode, então, alocar a renda de acordo com a jurisdição. Ficou claro? Quem poderia responder essa pergunta para mim no chat? Se não ficou claro, por favor, me responda. o pessoal que está... Falamos das taxas efetivas. Então, agora, nós vamos falar sobre check the box e CFCs. Quando você está fora do país, quem já escutou falar sobre check the box? Por favor, preciso de algumas... check the box é uma descrição de como que a receita federal americana observa as empresas no exterior. O que é isso? A empresa... A receita federal americana titulada IRS, ela verifica a PJ no estrangeiro de várias maneiras. Como? Ela pode ser vista como uma corporation, como uma empresa partnership ou como uma disregard. Está ok? Ficou claro, pessoal? Eu estou fazendo passo a passo aqui para que a gente possa entender esse novo conceito. Todo mundo está claro? Ok. quando temos uma empresa no estrangeiro que ela é uma empresa onde os sócios são limitados no passivo da empresa, só que tem características híbridas podem ser tanto corporations como limitadas, a receita federal americana vê essa empresa como uma Limit Liability Company, o chamado LLC. Ok? Uma LLC é uma Limit Liability Company. A receita federal americana observa a empresa no estrangeiro como uma empresa híbrida chamada LLC. Esta empresa é um exemplo de uma LLC no Brasil. No Brasil nós temos quantos tipos de empresas? Pessoal, quem poderia me ajudar aí no chat? Rubens, pai e vai filho, poderia me ajudar aí, por favor? qual que são os tipos de empresa? A Limitada, uma SA, uma simples. Ótimo. Então, uma Limitada é a LTDA, ela é limitada do passivo da empresa no sócio. Ela seria exatamente atrelada como uma LLC. Ficou claro? Uma SA ela é correlacionada a uma corporation nos Estados Unidos. Ok? Ficou claro? Nós temos o simples que é o simples brasileiro, ele é visto como não existe uma formação de uma atividade nos Estados Unidos. Ele seria um Schedule C do seu imposto de renda. Então, você não teria limitação de passivo na empresa americana. Como empresa americana. A IRELE ela é vista como uma empresa desregard nos Estados Unidos. como você faz essas eleições nos Estados Unidos? Então, se o Denis tem uma IRELE ou uma SA é dono de uma IRELE de uma SA de uma limitada e de uma empresa simples, como ele faz essa eleição? via o check the box. O que é uma empresa desregard? Denis, você quer responder essa pergunta? Sim. João, uma empresa desregard é uma empresa que é desconsiderada para fins fiscais, ou seja, imagina que você tenha uma LLC, você é o único dono dela. O imposto de renda que você faria, que você fará para a sua empresa, na verdade, ele não é no nível da empresa. Você vai fazer dentro do seu imposto de renda pessoa física, lá no schedule C, que o Bruno acabou de citar, você vai colocar as informações, ou seja, todas as informações da empresa, receitas, despesas, ou seja, o imposto da empresa, a parte fiscal da empresa, tributária da empresa, ela flui direto para a pessoa física do indivíduo. Então, por isso que a gente fala disregarded entity, é porque ela é desconsiderada no nível da empresa e flui direto para o nível da pessoa física. E ultimamente ela só tem um sócio, porque quando uma empresa disregarded tem dois sócios, ela vira uma parceria, partnership para fins fiscais americanos. Ficou claro, pessoal? Então, o check the box é o que você classifica a empresa estrangeira para fins fiscais americanos. Ficou claro? Se não ficou claro, a gente para aqui agora e a gente desenhe de novo. não é, Denis? Sim, claro, estamos aqui para tirar dúvida. Tirar dúvida. Todo mundo entendeu esse conceito? Ficou claro? Então, tá. O que é uma CFC? CFC é uma empresa Controller Foreign Corporation definição. seria, então, uma empresa no estado estrangeiro onde você tem o americano ou a pessoa fiscal americana tenha mais de 50% da empresa. Alguém já escutou falar sobre CFC? Por favor. Não. Então, tá. CFC é quando após você eleger a empresa com check the box você vai ter ou não uma CFC. De praxa, você pode falar assim, né, Denis? Todas as empresas estrangeiras para a receita federal são Controller Foreign Corporations do visão da receita. Porque a receita federal americana ela não compreende o que que é IRELE, o que é limitado, o que é SA, o que é simples. Ficou claro? ela fala o seguinte, todos vocês são Corporations. Agora, é de obrigação dos sócios eleger da maneira que melhor fará sentido para os sócios. Ficou claro? Pessoal, isso aqui é bastante high level, então eu preciso da interação de vocês. Se vocês não estiverem entendendo, a gente não vai pular para o próximo slide. Não entendi, ok. Então, é o seguinte, eu sou o brasileiro, Denis é um outro brasileiro que viemos para os Estados Unidos. Quando nós viemos para os Estados Unidos, nós tínhamos ativos, vários tipos de ativos, nós tínhamos o ativo, tínhamos uma sociedade, uma limitada, nós tínhamos uma SA, nós tínhamos uma casas e nós tínhamos terrenos para alugar. Certo? Todos esses ativos é de comum meu e de Denis. Quando eu chego nos Estados Unidos, a Receita Federal Americana, ela consegue identificar que o Denis e eu temos uma limitada, somos uma limitada de uma SA e de apartamentos e um terreno. terreno é terreno em qualquer lugar do mundo, apartamento é apartamento em qualquer lugar do mundo, só muda o endereço e o zip code e o valor do IPTU. Está ok? Quem fez a pergunta, André? A SA é limitada? A Receita Federal Americana, ela não entende que tipo de interação que ela tem dessas empresas tem consórcios que nesse momento somos eu e o Denis. Ok? Então, a limitada por default e a SA por default, elas vão ser vistas como corporations, uma corp. Certo? E pelo fato do Denis e eu sermos cidadãos fiscais americanos, aquela corp vai ser vista como controller foreign corporation, porque 100% dela é dona por nós dois, dois cidadãos fiscais americanos. Ficou claro agora? Vamos ver. Todo mundo na mesma página? Então, agora todo mundo sabe o que é CFC, controller foreign corporation. todo mundo sabe o que é check the box? Check the box é uma eleição de como que a Receita Federal americana vai observar ou compreender como é a Receita Federal, a relação entre investidor e investida, ou empresa e empresário. Ficou claro? Por que que há essa necessidade, pessoal? Porque nos Estados Unidos nós temos dois tipos de tributação. O tributação das corporations, correto, Denis? Exatamente. Que ela é uma bitributação. Você se paga esse imposto na PJ, quando você distribui os dividendos, Denis, se paga novamente o imposto, correto? Exatamente. É o que vocês vão escutar muito nos Estados Unidos falar de double taxation, porque exatamente a corp, ela tem, ela é totalmente desvinculada dos seus sócios, uma entidade separada, onde ela paga o imposto normal, assim como o SA no Brasil, ela vai pagar o imposto sobre o lucro, só que no Brasil, quando você distribui dividendos que você até o momento não é tributado, a corp, ela tributa novamente essa distribuição de dividendos para o sócio, onde ocasiona a double taxation. Ficou claro? E qual que é a outra maneira de você tributar nos Estados Unidos? Romulo, ó, Vênis, peço desculpa, eu tava com Romulo na minha passada e acabei gritando com o Romulo na cabeça. Como que tiver na ligação, tá vendo, né, Romulo? A outra maneira é você ter uma entidade, né, seja via check the bottom, seja uma empresa americana no, ó, o Romulo tá ouvindo, ele já falou que tá ouvindo sem mudar os nomes, Exatamente. A outra forma é você ter uma entidade, né, como o Bruno citou, a partnership, ou a Disregarded, onde a empresa, ela vai ser desconsiderada, ela vai, ela vai, no caso da partnership, ela até vai fazer o imposto de renda informativo, mas o lucro daquela empresa, o que a gente chama de flow through, ou pass through taxation, ele passa direto da entidade para o sócio, fazendo com que você não haja a bitributação, ou double taxation que eu acabei de citar, ou seja, a empresa, ela presta conta, mas o sócio, ele é responsável por fazer o recolhimento dos impostos, da participação, equivalente à participação dele na empresa. Esse é o outro método. Ficou claro, pessoal? Quem tem dúvidas, por favor, ficou claro? Ótimo, importantíssimo, para que a gente possa dar sequência. Então, Denis, se há tratativo nos Estados Unidos, André, André está perguntando como se chama, chama pass-through taxation, tá, André? Ou flow-through, você pode falar um ou outro, mas é mais comum você ouvir como pass-through taxation, que seria a passagem, ou o imposto de passagem, seria ele sai, a empresa ela apura o lucro, mas ela manda as informações para o sócio, exatamente, e aí, esse é o desculpa, pode continuar, só para, porque ela perguntou qual era o módulo. Ah, tem uma pergunta que é interessante, então, a hélice é melhor do que corp? A hélice é um... Ótima pergunta. Ótima pergunta. A hélice é um... é um tipo de formação, é uma entidade que foi formada, foi criada para ser híbrida. Ela pode ser corp, ela pode ser disregard, ou ela pode ser partnership. Tanto disregard como partnership, ela vai ser flow-through. Na corp, ela vai ter small corp, que vai ser um flow-through também, ou ela pode ser uma regular corp. Então, você tem cinco maneiras de você tratar o taxation de uma hélice. Enquanto a corp, você pode usar somente dois, small corp ou regular corp. Ficou claro, Douglas? Pergunta muito boa. Ótimo. Nada, sempre um prazer. Voltando aqui, se nós aprendemos o que é check the box nos Estados Unidos, e nós aprendemos como, quais são os tipos de taxations, ou taxations via uma corp ou pass-through nos Estados Unidos, você concorda comigo, Denis, que a mesma regra que é válida para as empresas nos Estados Unidos, podem ser aplicadas no estrangeiro. Correto? Exatamente. Então, o objetivo do check the box é fazer a equivalência das empresas estrangeiras com o código fiscal americano. Da mesma maneira que nós fazemos nos Estados Unidos. Ficou claro, pessoal? Ficou? Só vi um sim. Ok. Jóia. Então, já que a gente aprendeu esses... todas essas definições, check the box, CFC, tipos de receitas, vamos para o cenário atual. A gente trouxe aqui um exemplo de um cliente que chegou aqui e está trabalhando nos Estados Unidos. Veio morar com a família e esse é um pessoal físico, tem uma esposa uma esposa e aqui nós temos casa, terreno, casa de praia e no Brasil ele tem uma limitada. Aqui, antes de chegar nos Estados Unidos, ele tinha uma corp. Ok? Claro? É comum isso? Muitas pessoas têm essa estrutura. Você tem uma limitada, você prestava serviço no Brasil e agora você veio para os Estados Unidos para prestar serviço nos Estados Unidos e eventualmente pode arrumar um salário ao seu marido ou esposa que venha trabalhar para uma outra empresa e assim sendo. Assim mesmo, você continua com os ativos no Brasil. Em alguns casos, é comum também as pessoas aqui terem o que, Denis? Renda financeira, né? Renda financeira. Renda financeira. Renda financeira. Renda financeira. Ok? Ficou claro, pessoal? Todo mundo está claro? Ok? Então, aqui nós temos quantos tipos de renda? Quem fala que tem três nesse slide aqui? Quantos tipos de renda que nós temos? Quem falou que tem três no Brasil e duas nos Estados Unidos? Opa! Duas nos Estados Unidos está certo. E no Brasil? Quem chuta aí? Eu tenho uma aqui. Se eu alugo a casa, eu tenho mais uma. Se eu tenho uma limitada aqui, eu tenho mais uma. Dividendos? Correto? E se eu vendo a casa de praia, eu tenho mais uma? Pelo menos quatro. Correto? Ficou claro, pessoal? Então, todas essas rendas, elas vão subir para a pessoa física do casal que está nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui, daquela lista de rendas, juros, aluguel, pensão, serviço, royalties, venda de produtos, nós temos provavelmente quase todos. Seis delas. A gente tem serviço aqui, a gente tem dividendos aqui, nós temos dividendos da Corp, você tem aluguel das casas, renda de juros da financeira e venda da casa. qual que é o grande problema que nós temos aqui? Grande maioria dos nossos problemas são que a taxa efetiva no Brasil muitas vezes não é a mesma taxa efetiva dos Estados Unidos. e a taxa efetiva eu não consigo compensar 100% dólar para dólar pelo fato de nós não, as duas as duas judições não terem um tratado fiscal. Ficou claro? Todo mundo está na mesma na mesma página? Então como que faz para que a gente possa reduzir o impacto fiscal do nosso casal que está nos Estados Unidos? Salário como que faz para mim como que eu faço com o salário para reduzir a taxa efetiva da minha renda americana? Alguém pode me ajudar? Ah, Denis qual que seria uma saída para as rendas americanas? O que você poderia fazer? Para as rendas americanas ele pode receber o dinheiro o salário vindo do da Corp onde ele passa a ser uma despesa dedutível para a própria empresa ou ele nesse caso nesse cenário da Corp ele teria que fazer dessa maneira não teria você pode também reduzir a sua taxa efetiva pagando dividendos no salário você também tem a habilidade de fazer HSA além disso você pode também fazer pagamentos direto para o F1K ficou claro pessoal? Tanto desse salário quanto desse salário aqui Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ok Então se você tem um salário vindo da INC da sua 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 pagamentos para o seu PGBL que é o chamado F1K isso reduz a sua base de cálculo de impogênia na pessoa física no salário e também HSC ou Health Care Accounts você pode ter na C Corp ou na ABC Inc Ok? Ficou claro? Andréia só para isso acho que ela entendeu só que eu ia explicar um pouco mais mas está perfeito das casas no Brasil se você tiver renda ela vai entrar na renda da sua própria renda né da limitada do Brasil se você transitar os dividendos para a pessoa física dessa maneira aqui esses dividendos vão ser taxados de 37% nos Estados Unidos até 37% nessa alíquota que de aqui 37% Ok? Porém você concorda comigo pessoal que a limitada já pagou imposto? uma das maneiras para que a gente possa fazer um tratamento dessas distribuições ao invés de ser dividendos poderia ser o que Denis? Desculpa qual coisa é a pergunta? Se o tratamento dessa limitada como que a gente está como é visto hoje o tratamento da limitada para a Receita Federal Americana? O que a gente poderia fazer aqui para que pudéssemos melhorar a taxa efetiva dessa 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 limitada dos dividendos? Da maneira que está aqui a Receita como o Bruno disse no começo a Receita Federal Americana ela sabe que você tem uma empresa estrangeira ela está enxergando como se você tivesse uma CFC quando você colocar no seu imposto de renda então o que você pode fazer aqui não vou entrar na parte de interest mas é fazer o check the box da empresa para você trazer o resultado da limitada para você porque como o Bruno disse a gente sabe que a carga tributária no Brasil não é baixa sobre impostos então do jeito que está aqui ela está entendendo que ela é uma CFC se você faz o check the box e você pode utilizar parte dentro desses impostos pagos para trazer como crédito nos Estados Unidos então essa é uma das opções que você utilizar esses impostos pagos no Brasil para minimizar o seu impacto nos Estados Unidos ficou claro? Quem tem dúvidas por favor quais tributos? Não todos tá Andréa no caso aqui a gente tem que fazer uma definição ele tem que ter um acordo com o que é considerado income tax nos Estados Unidos tá obviamente você vai poder utilizar o crédito daqueles impostos que eles são comuns entre Brasil e Estados Unidos ou seja e o que ele é considerado o income tax onde existe a correlação com o imposto de renda e contribuição social paga no Brasil então nós não estamos falando de PIS não estamos falando de COFINS mas o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro eles são equivalentes ou equiparados com o que a gente chama de income tax nos Estados Unidos federal né exatamente e aí a gente consegue isso é importante a gente estar na mesma página porque é muito quando a gente fala de imposto de renda nos Estados Unidos a gente está falando de imposto de renda federal né ou seja muito igual o que nós temos no Brasil mas aqui nós temos também o imposto de renda na esfera estadual se a empresa estiver no Simples Nacional dá para compensar também dentro do Simples Andréia você tem uma porcentagem do Simples que é federal que é imposto de renda e você vai poder usar o valor tá o Simples ele é um grupo de impostos e você só paga aquele valor cheio mas dentro dele você consegue quebrar qual que é o valor do imposto de imposto de renda tá bom pessoal está tudo ok rendas financeiras rendas financeiras vai ser juros se você tem rendas financeiras você vai estar na taxa efetiva de que ordinária então de 10 a 37% você tem que observar como que faz para melhorar a sua taxa efetiva dos juros muitas vezes você paga imposto de renda mas ainda tem uma perda cambial normal né você tem isso acontece muito com os nossos clientes você paga imposto pelos juros mas você não teve um ganho nominal porque você ainda não conseguiu liquidar o ativo mas o juros está lá ok ficou claro aqui pessoal podemos ir para o próximo slide ok vamos lá Denis então qual que seria uma das opções para o nosso amigo nosso casal que está aqui Denis já mencionou vamos check the box né e ao invés de trazer essa limitada para a pessoa física que ainda vai estar na taxa efetiva de até 37% poderíamos trazer para uma corp que estaria 21% só lembrando né Bruno acho que é bom citar que o processo de check the box por mais que como o Bruno está ele está fazendo um highlight aqui que ele está embaixo da linha do Brasil ou seja nós estamos falando de fazer um check the box na empresa limitada isso não quer dizer que você está mudando nada na limitada ele é simplesmente ele é um é um processo que você faz nos Estados Unidos para que como a receita federal americana vai enxergar a sua empresa então ou seja você não está mudando nada na sua estrutura Brasil só ele está lá no Brasil com o registro na junta comercial ele está ele está normal só que a forma com que você vai demonstrar para a receita federal americana a existência dessa limitada é o processo que você faz nos Estados Unidos então você não altera no Brasil você está alterando o check the box em si você está fazendo um processo somente nos Estados Unidos por mais que nós estamos falando da limitada no Brasil ótimo ficou clara a descrição inscrição do Denis pessoal que eu vou responder esse e-mail uma pergunta muito interessante bom a pergunta aqui é o seguinte acho que a pessoa está querendo fazer a pergunta nesse slide aqui tá Denis se eu pago o aluguel né nessa na casa 2 aqui e a casa 2 recebe a renda de aluguel e a pessoa na casa 2 paga imposto no Brasil ou em qualquer outro lugar posso usar o imposto de renda como crédito no imposto de renda americano pode no formulário 1116 bom Andréia então Andréia Andréia só pra ver se ficou caro imagine que você pagou por exemplo no seu aluguel você teve lá uma retenção de 27,5% por exemplo se você usou você efetuou o pagamento de imposto de renda lá você vai trazer isso como crédito nos Estados Unidos e aí nos Estados Unidos você vai pagar caso você esteja numa alíquota maior do que americana aí você pagaria a diferença senão você não pagaria então pessoal no cenário 1 nós colocamos uma corp que nós criamos aqui um blocker aonde a gente reduziu o máximo que essa pessoa pode ir é 37 né esse casal a 21 então quando você faz o check the box você vai conseguir compensar o imposto de renda também na corp e aí você está numa taxa efetiva no máximo 21 se você transferir fazer pagamento de dividendos da corp para o casal você vai pagar de 0 15 ou 20% correto ficou claro essa é uma outra opção todas as opções de estruturas são necessárias você fazer uma análise financeira para ver se vale a pena a a necessidade fazer dessa maneira a taxa boa pergunta Gustavo Simons taxa efetiva da pessoa simples né o indivíduo simples está ali na sua frente tá esse slide 4 e esse slide pessoal vai estar na está disponível para vocês como vídeo também tá para PJ que é uma corporation Gustavo é 21% lembrando Gustavo que aqui bota um pouquinho deixa eu voltar cada dia lembrando Gustavo não é que se você por exemplo tiver uma renda de vamos dizer que você esteja na faixa aqui de você recebeu 210 mil dólares no ano não quer dizer que você está tributando os seus 210 mil a 35% na verdade ela é progressiva né então a primeira parte do seu salário que vai de 0 a 9,525 é 10% de 9,526 a 38,700 12% então é uma alíquota progressiva que vai até 37% então a alíquota efetiva no final do dia ela é menor que 37% é uma mistura de todas essas alíquotas juntas tá bom? ficou claro? então voltando aqui então você já saiu de no máximo 37 para 21 ok? ficou claro? aqui nesse exercício o pessoa individual continua com aplicações financeiras ok? ok? bom o próximo exemplo o que a gente pode para melhorar ainda mais essa situação a gente pode criar um novo cenário trazendo a C-Corp para baixo de toda a sua estrutura e colocando aqui as suas rendas financeiras lembre-se o casal está 37 né? e a C-Corp está no máximo 21 e lembre-se também que quando transfere de uma limitada C-C para C-Corp é zero de imposto ok? quando você tem um juros de uma C-Corp estrangeira no Brasil para uma C-Corp vai ser 21 só que lembre-se que também no Brasil você já pagou 15% então a taxa efetiva isso é um exemplo muito bom né Bruno é um exemplo muito bom então imagine que você tem um CDB normal né aplicação mais comum renda fixa né baixo risco ou seja muita gente tem CDB no Brasil quando você recebe lá o seu informe de rendimento para fazer o seu imposto de renda no Brasil você tem um valor lá para ser incluído no seu imposto de renda o que você tem que saber é o seguinte naquele valor de rendimento ele já ouve a retenção na fonte de R de 15% ou seja aí o que o Bruno está querendo dizer aqui é ou seja você teve esses 15% já pago lá no próprio informe de rendimento que você recebe do banco ele já foi descontado ou seja quando o Bruno está dizendo aqui que você tem 15% no Brasil de imposto você vai trazer isso para dentro numa C-Corp quer dizer que você vai utilizar aqueles 15% que você pagou no Brasil e vai pagar só a diferença de 6% quando você oferecer a tributação na C-Corp ficou claro pessoal por isso é extremamente importante as pessoas que estão nos Estados Unidos quando for fazer o imposto de renda essa por isso a nossa expertise em tratar os dois países para que a gente possa utilizar todos os créditos possíveis créditos os impostos que você já pagaram no Brasil nos Estados Unidos como crédito para reduzir a sua alíquota efetiva de imposto de renda nos Estados Unidos dentro da lei ou seja com algo que você já pagou ou que está provisionado aqui nós estamos eu citei um exemplo simples de um CDB mas muitas vezes você tem outros investimentos financeiros que você comprou e vendeu exatamente ou ganhos financeiros que você ainda não pagou mas que em juros também já está provisionado ali dentro e nos Estados Unidos você pode tomar o crédito não só do imposto pago mas também do imposto provisionado isso é importante é ficou claro então num exercício bem simples nós saímos de uma taxa efetiva de no máximo 37% de todas essas rendas que nós temos aqui para uma para uma estrutura um pouco mais complexa onde o máximo que ela vai pagar é 21% caso ela venha pagar dividendos para pessoas físicas né o casal vai pagar 0,15 ou 20 além disso vai ter zero de imposto sobre os dividendos do Brasil da limitada vai pagar somente a diferença entre 21% e 15% dos rendimentos financeiros e venda mesma coisa para os impostos de aluguel das casas que é importante aqui no Brasil se paga esse imposto sobre aluguel no valor cheio né presumido então se paga imposto sobre o valor que você recebe de aluguel nos Estados Unidos você vai calcular o valor lucro líquido muitas vezes você paga 15% nos Estados Unidos ou no Brasil desculpa e no Brasil no Brasil você se paga 15% de imposto e eventualmente nos Estados Unidos você não vai chegar a esses 15% no máximo que você vai pagar é 21% sobre o lucro líquido ok tirando todos os custos que você tem e a depreciação do seu imóvel tá bom temos uma pergunta aqui os investimentos financeiros no Brasil podem estar em nome da pessoa física ou devem estar em nome da CICORP ele tem que estar no nome da CICORP certo tem que estar no balanço da CICORP certo Andréa se não estiver no nome da CICORP abre pode abrir uma limitada coloca no presumido e coloca no nome da limitada e a CICORP pode ser dona dos ativos financeiros sendo check the box tá bom tem que ser check the box ok pessoal Denis a gente tem informação aqui para 6 meses de aula né dá para a gente ficar aqui falando muito de planejamento tem várias ideias várias opções que são possíveis nós trouxemos aqui uma coisa básica bem simples para vocês para que vocês possam ter uma noção de como funciona o planejamento agora vocês já sabem Bruno de novo né como foi falado no começo né planejamento é diferente para cada um cada um tem os seus tipos de renda tem suas necessidades a necessidade do business que vai montar nos Estados Unidos que vai ser estabelecido então esse aqui é um caso é um exemplo básico como o Bruno disse muito comum de acontecer e para que vocês tenham um entendimento geral de novo né Bruno eu a Adriana trabalha junto com a gente fazendo imposto de planejamento tributário a gente a gente tem N casos você tem diversas expectativas ou abordagens que as pessoas tem né de investimento nos Estados Unidos que tem no Brasil o que deseja executar nos Estados Unidos ou seja mas pelo menos aqui dá para vocês terem uma ideia geral do que nós estamos reinforçando aqui de importância de planejamento tributário nos Estados Unidos show de bola pessoal vamos abrir para perguntas e respostas muito obrigado Denis pelo seu input e fiquem à vontade pessoal para a gente fazer as perguntas para que a gente possa responder e tirar qualquer dúvida vai depois lá no nosso site e por favor download o nosso guia bastante material exatamente aqui fica os nossos contatos bom dúvidas para quem tem dúvidas né LLC Corp tem um guia lá de como estabelecer empresa nos Estados Unidos lá ele fala muito né sobre sobre essas questões de LLC Corp ou seja dá para você ter bastante material quando você baixar o nosso guia né exatamente esse guia que está na tela estabelecer sua empresa nos Estados Unidos pergunta interessante esse cenário é o mesmo para o brasileiro que dá a saída definitiva ou isso não importa a pergunta é válida a saída definitiva ela não é relevante para esse exercício aqui até mesmo que a saída definitiva é uma questão é vista da receita federal brasileira não americana a gente está trabalhando aqui do ponto de vista americano tá André mas a pergunta é válida uma outra coisa que é importante é o seguinte a saída definitiva tira o direito de você ser gestor ou representante legal das PJs que foram mencionadas aqui pelo LUMENS que são a IREL limitada SA ou simples tá bom lembre-se disso aí também né Bruno é necessidade de cada um né então imagina que você tem um investimento específico no banco que o banco vai te exigir que seja um residente fiscal brasileiro não tenha feito saída definitiva então novamente né o o fato né de você fazer a saída definitiva a gente complicaria no investimento financeiro também não só em participações societárias da 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 brasileira né não tira o direito de você ser sócio tira o direito de você ser representante legal ou gestor da sua do seu business junto à receita federal americana brasileira ok dúvidas pessoal ficou claro André um sócio estrangeiro pode ser dono de uma PJ no Brasil um sócio estrangeiro pode ser dono da PJ Brasil como aqui tá no primeiro slide mas ele não pode operar ele não pode ser responsável por aquela PJ você tem que formar um outro um procurador para aquilo exatamente você vai ter que ter alguém representando essa empresa no Brasil imagina que você tem uma empresa só você você vai ter que colocar um gerente alguém que represente você no Brasil pergunta então então ao se mudar para os Estados Unidos com essa estrutura que vocês propuseram não vale a pena dar a saída definitiva não sabemos tá André é muito relativo a saída definitiva a saída definitiva é uma outra coisa nós não estamos propusando nós não estamos dando opinião para ninguém aqui aqui a gente está dando um caso de um cliente nosso que é com frequência esse estilo um casal que tem uma PJ no Brasil imóveis e rendas financeiras ou seja do lado dos Estados Unidos do lado dos Estados Unidos que é o que a gente está avaliando aqui a gente não tem a importância se você ter você ter feito ou não a saída definitiva para fins dos Estados Unidos não teria o interessante exatamente a saída definitiva é de interesse da Receita Federal Brasileira interessa a pena relação da situação pessoal do Brasil exatamente impacto nos tributos impacto em qual tributos André brasileiros ou americanos não impacta não muda sua taxa efetiva muda a responsabilidade de quem tem que pagar o imposto quando você faz a saída definitiva você passa André para o pagador a responsabilidade de recolher o seu imposto de renda não você ficou claro os tributos são os mesmos a taxa efetiva você não é exemplo claro né Bruno é que se você fez a saída definitiva e está nos Estados Unidos e vende um imóvel no Brasil você vai continuar pagando o imposto normal no Brasil a sua taxa a sua alíquota de imposto não mudou você não está fazendo a sua declaração lembrando pessoal que a saída definitiva é algo muito particular de Brasil por exemplo os Estados Unidos ele não te dá essa opção você não tem como fazer a saída definitiva e deixar de declarar imposto de renda nos Estados Unidos exatamente porque os Estados Unidos é visto como Worldwide Income e ele é visto por uma taxação de citizenship e não territorial como o Brasil é ok dúvidas pessoal quem tiver dúvidas por favor pegue o nosso e-mail mande um e-mail para nós para que a gente possa te ajudar e te responder no seu dia de dia está aqui nossos contatos fiquem à vontade foi um prazer falar com vocês na quinta-feira nós temos o último webinar dessa série nós teremos aí falando sobre EB2 EB5 tipos de investimentos e assim sendo de novo obrigado novamente por estar aqui nesse quarto webinar e agradecemos todos a presença de vocês esperamos que vocês tenham gostado tá bom um grande abraço a todos obrigado pessoal tchau tchau tchau